Ninguém mentir, nós somos filhos de Deus, não podemos mentir, ninguém pode dizer que não, mas essa vai registrando, e tem o Airman registrando tudo. Ok então, data do aniversário da esposa, celebração, e do casamento no dia do aniversário do teu esposo, não pode passar batido, não tem condições, às vezes, de fazer um bolo, ei, alguma coisa você tem condições de fazer, mas pelo menos lembrar, já é uma grande coisa, lembrar nunca mais, ele vai passar batido aquela data, ei, você lembrando, você dando um beijo, um abraço, é tão gratificante, a gente fica um pouco chateado, quando até alguém da família que você conhece, esquece, é verdade, pô meu filho esqueceu do meu aniversário, é a minha mãe na fé, que me ganhou para Jesus, olha só, eu liguei para ela, que cuidou de mim quando eu me converti, eu liguei para ela, paralisando, beijando ela, tudo, ela só chorava, 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 ela disse, meu filho, eu disse, mas o que aconteceu que ficou triste? ela disse, não, eu fiquei alegre, porque os meus filhos biológicos, de sangue, nenhum, eu criei, eu ensinei, eu fiz de tudo, eu me matei trabalhando para dar faculdade, todos eles estão formados hoje, e nenhum deles lembrou do meu aniversário, filho meu, diz dela, e você, não é muito ligado, vem aqui, pega o sapato da tua esposa e leva para ela, tá bom? pode vir aqui, pega o sapato da tua esposa e leva para ela, ela vai colocar no beijo, ela está congelando, está frio hoje, se alguém apanhar, eu estou fora, não tenho culpa, pastor, se alguém tem o sapato errado, Deus do céu, esse irmão chegou por último já, para não errar, o irmão chegou por último para garantir, com 30 anos de casal, quantos daqui mais 5? Quantos que é? 32, 32, meu Deus do céu, com 32, se errar o sapato, ela serve o sapato depois dele, e eu falei ainda, alguém deixou por último, eu falei de mim próprio, olha só, cara, o cara morde a língua, né? minha esposa, se eu levar errado, alguém que pegou errado aqui, não é que eu não sei, tá bom? não é que eu não sei, não, eu vou levar esse aqui, tá bom? se não for, coitado do irmão, nós vamos conversar de perto, tá? você, tem que começar, está aqui, ó, esposa, está essa aqui, ó, tem esse negocinho aqui, coisa linda, né? coisa linda, olha só, mano, eu acho que deu tudo certo, né? ninguém levou na infelicção até agora, dá tudo certo, não é nenhum, eu escutei nenhum ai 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 eu já estava pronto agora, irmão já, já estava pronto, eu também percebi, pastor, eu percebi, maravilha ok, olha só, que coisa linda, vamos lá então, vem aqui, um por um, bom, vem aqui, irmão diga aqui qual é a data, o que tu escreveu ainda? o aniversário da esposa aniversário 6 de 10 de 1990 e data de casamento, vou contar o mesmo dia que eu fui pedir na bolinha 12 de 12 de 2004 tá saído? tá saído? tá certo, ó, coisa linda, lembrou lembrou? palma pra ele! pra nós levar tudo isso, você já pegou bem, né? aniversário 5 de 12 de 92 tá saído? 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 qual a palavra? aniversário 29 de 17 de 96 e casamento é 28 de 5 de 2018 tá saído? é palma! também, se eu tiver da terceira lá, também eu não vou nem contrariar ele quero ver quero ver pastor aniversário é 16 de 16 de 68 e casamento tem duas datas 13 de 8 de 2008 e 17 de 8 de 2008 tá certo? tá certo? tá certo, pastor? palma, seu pastor olha só que me lembra, né? tem... ó, vem aqui, Ruzmi fala aí, diga aí, ó aniversário 29 de 5 de o casamento 5 de 3 de 2010 2010? tá erradou tá erradou mas aplaudem ele pra coragem aplaudem agora tu fala aqui, irmã tu fala e tu marca aí, escreve e escreve o casamento errou é 5 de 11 de 2010 5 do 11 de 2010 erradou nunca mais vai errar não, eu falei que nunca mais vai errar a polícia vai ter que falar a polícia vai ter que falar a polícia vai ter que falar só que ele contou com o namorado o namorado vamos lá aniversário da tua esposa 8 de 9 de 1993 começamos a namorar no dia 10 de 9 de 2008 casamos em 7 por 1 de 2017 certo? oooooh linda meu Deus chega a tamar e a luga com a tamar vai ficar estranho olha só, aniversário de 12 de setembro de 25 18 de setembro? é... pode falar e o casamento? o dia que a gente começou que a gente se conheceu sim, isso o dia 31 de março de 2013 em 2013 agora começamos a morar junto dia 26 mas essa tarde que vocês comemoram 26 de 12 de 2015 e casamos dia 4 de junho de 2021 oooooh maravilha viu o casamento? é tá vendo? faz tempo que vocês estão juntos já? faz um bom tempo né? vamos ver aqui quanto tempo? vamos ver quero ver isso que abra vai tarde tu lembra do aniversário dela? oi 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 Casamento, dia 19 de junho de 1989 Aniversário dela, dia 13 de 4 de... Não, não deu Não, tá certo Pode não tá certo, viu? Nunca mais vai entrar Eu falei que nós... Pega no pulo 4 de 2 Tá 5 Aí tá certo Tá certo? Tá certo Aplaudem ele Viu? Tem gente que tá rolando o casado e esquece tudo Esse é um aplauso Aplausos Já falou, né? Já falou Já Eu botei aqui aniversário dela 6 de setembro Eu não botei o ano Deixa quieto Aniversário de casamento Dia 25 de janeiro É isso aí, né? Dia 25 de janeiro Palmas pra nós também Eu acertei Obrigado Amém.